O que é o Dr. Miguel Almeida, por quem tenho a maior estima e para dizer que hoje em dia ser autárquica é diferente do que eram uns anos atrás. O paradigma mudou. Mudou porque hoje os territórios competem, competem entre si, pela atração das melhores pessoas, mais e melhores pessoas, de mais e melhores investimentos, pela geração de postos de trabalho e, portanto, compreender a responsabilidade e mudança é crucial para que os nossos territórios, as nossas terras continuem progredindo. Eu sei que o Miguel é uma pessoa atenta, sei que tem um vasto currículo com uma enorme experiência política, sei que gosta desta terra, como muito poucos podem dizer que gostam, sei que a conhece, com as palmas das mãos, e sei que o Miguel é uma pessoa perseverante, é uma pessoa que acredita no que é capaz de ser, é uma pessoa que não desiste e nós precisamos de gente assim. Nós podemos ganhar as eleições com esta mobilização ampla, com variedíssimos partidos, com vários movimentos da sociedade civil a ajudarem a criarem um programa eleitoral, a trabalharem, a mobilizarem, a falarem com as pessoas, a esclarecer aquilo que são os pontos fundamentais que diferenciam os demais, as demais candidaturas e é isto que eu vim pedir. Vim pedir-vos que se vêm, que vos ajudem, que ajudem Miguel a fazer um bom trabalho, a devolver a esperança às figuras das flores. Eu termino com uma frase, é sempre bonito terminar com o Farah dos Estelos, há uma frase de Bernard Shaw que sonha coisas que nunca viu e pergunta porquê não. É isto que nós temos que ter a capacidade de fazer, é perguntar porquê não. Eu acredito que Miguel vai ser vencedor e acho que com o nosso empenho, com o nosso entusiasmo, não podemos falhar. Muito obrigado. Eu fui convidado para vir fazer a apresentação de um candidato também à figura. E posso dizer, não tenho dúvida nenhuma em dizê-lo, que seria impossível dar-lhe mais gosto de apresentar um candidato, porque este é o candidato que eu gostaria de apresentar e que eu gosto muito de apresentar à presidência da Câmara. A Figueira, algum Portugal, é uma terra muito antiga, é uma senhora de muito respeito, tem uma grande história, uma grande identidade. Portanto, a Figueira não precisa de ninguém para pôr no mapa. A Figueira está no mapa. Não podemos ignorar que há quem tenha diferentes concepções sobre a maneira da Figueira estar em Portugal, na Europa e no mundo. E já houve pessoas que lideraram a Câmara que têm diferentes entendimentos sobre isso. E eu posso-vos dizer, e ninguém me pode desmentir, em praticamente todas as áreas, o Miguel Almeida foi a outra componente essencial do trabalho que foi feito nessa altura na Figueira. Eu não digo isso, por favor. E porquê? Eu dou-lhe dizer. O Miguel, que eu me lembro, já não me lembro de tudo, mas o Miguel foi vereador das obras. E foi feita muita obra naquela altura. E era com o Miguel, principalmente, que eu andava por esse conceito, à procura dos sítios para fazer as piscinas, a ver as escolas que precisavam de intervenção e precisavam de obra, a ver os sítios para onde tinham que passar os demais e as condutas, a ver as vias, as M6C, as outras, que precisavam de obras, a ver aqui no centro, a fazermos a tentativa de expropriação ao quartel daqui e na luta como está na defesa nacional, a estarmos lá, a chegar à via que ligou ali à rotunda, onde está plantada a figueira, aquela árvore, não havia figueiras praticamente plantadas nesta terra, que era uma coisa que me irritava um bocado. E foi o Miguel que tratou nisso e lá foi plantar a figueira. E o Miguel foi vereador do urbanismo. E eu lembro que quando fechei o departamento do urbanismo, porque não dava resposta, era muito lento, eu disse, vai fechar um mês, até pôr os processos todos em dia. A quem eu pedi ajuda, depois para pôr aquilo em dia e para andar com aquilo para a frente e assegurar a resposta rápida e eficaz, foi o Miguel Almeida. E quem tratou comigo da piscina oceânica e tratou da obra toda e do processo e para a frente das negociações e os concursos, foi o Miguel Almeida. Tem uma capacidade de relacionamento que não estava. É um bom coração. É um pié, nisso também temos afinidades. São um sentimento a longe. Portanto, só quem não o conhece, o Miguel é capaz de sonhar. E o Miguel tem outra coisa que o destino muito, desculpa-me dizer, que resta atualmente o poder na Figueira. É que o Miguel adora o trabalho autáctico. Ele gosta muito de trabalhar com a Figueira da Foz. E eu tenho a certeza que vai lutar, a partir de 29 de setembro, esse grande contrato que hoje temos que novamente assumir. E a pessoa não pode ser Presidente da Câmara por frente. É contra a natura. Não faz sentido. Eu digo em todo o lado, e já exerço funções variadas, graças a Deus, e à vida, o trabalho mais bonito que há na política é ser autáctico. E ser autáctico, não obstante ser autáctico, é uma coisa que não existe. Não pode ser. Acaba rápido. E não acaba bem normalmente. Eu não estou a dizer que tudo o que fiz na Figueira, muito ou pouco, foi para o Miguel Armeiro. Estou ali a olhar para o Lírio Lopes, a ter a proteção civil, segurança, como sabem, ninguém ensina, nem ninguém o substitui. E o Miguel lá saberá como preencher e a quem entregar essas funções na sua equipa. No tempo que o mundo vive, o país vive, há uma coisa que é importante para nós todos. Então, fora da capital do país, é a nossa Câmara Municipal, a nossa Junta de Freguesia. Aqueles têm que estar próximos de nós. Têm de ser valores certos, valores de confiança. Têm de ser uma pessoa que nos conheça a todos. E, por amor de Deus, nós vamos a voar-nos. O Miguel conhece essas freguesias todas com as palmas das mãos. Quem é que o levava pelas coletividades? O Miguel e o Zé Lopes. Mas o Miguel também. Chegar aqui e ver o Miguel a dançar no resto das catarinhas, é que o Miguel é Figueira em todas as dimensões. É uma sorte ter um Presidente da Câmara com todas essas dimensões. Que seja capaz de mandar, que tenha mau feitio quando é preciso, que lhe dê, que conheça ao poder em Lisboa, e óbvio, como eu lhe conheço, e seja de que cor for. Portanto, é um luxo ter um candidato deste. E eu quero vir à Figueira e ter as pessoas a sorrir mais do que tenho visto. E quero vir à Figueira e ter a certeza que a Figueira tem um grande Presidente da Câmara e uma grande equipa. A Câmara é tudo na sociedade? Não. Tem que ser na sociedade privada a fazer a vida. Mas uma Câmara ajuda muito. Marcamos aqui hoje mais uma página desta minhada. Por isso quero-vos agradecer a todos, aos muitos que estão. Estamos aqui porque somos Figueira. Somos Figueira porque aqui nascemos ou escolhemos viver. Somos Figueira porque temos a ambição e a vontade, mas também a visão e a capacidade de fazer mais. Somos Figueira também porque temos memória de que já foi possível fazer. E sabemos que o verdadeiro futuro é hoje. Meus amigos, é possível resgatar essa dinâmica. Citando um grande pensador português, Agostinho da Silva, aqueles que nada entenderam do passado, nada podem ensinar para o futuro. Mas nós podemos. Nós podemos porque a mesma admissão que tivemos no passado será agora reinventada no futuro. O futuro, meus amigos, pertence-nos a nós, que acreditamos na Figueira. Quero dar também uma palavra muito especial aos partidos desta comunicação, onde a saudação particular, como o meu bom amigo Marcelo Mundo, tem sido extraordinário e novo apoio que nos tem dado, desde a primeira hora tem acreditado nesta vitória. Uma palavra também aos elementos do CDS, com quem conversei, uma palavra ao meu amigo Miguel Pino Natalio Queiroz, do PPM, a de João de Beca, do MPT, embora sejam recebidas de facto, uma palavra também para o coordenador autógrafo, do Céu Filipe. Minhas caras e caros amigos, a Figueira é uma terra fantástica. É uma terra de oportunidades, bem localizada, com boa gente, com histórias e com tradição. Um potencial natural enorme. Mas o património mais valioso desta terra são, de facto, os feirentes. Conheço bem a realidade de feirentes. Vou conhecê-la ainda melhor. Nos últimos três meses fiz mais de 100 visitas. A empresas, escolas, clubes, coletividades, forças de sucesso, instituições de solidariedade, etc. Vou fazer ainda mais 400. Só faz sentido comprometer-me com os feirentes, se conhecer os seus problemas. Mas, acima de tudo, se conhecer as suas potencialidades. Não vamos vender ilusões nem prometer obras megalómicas. Tudo o que estiver no nosso programa eleitoral é concretizado. Mas, caros amigos, é obrigatório. É necessário termos uma palavra de esperança. Conhecemos bem as dificuldades em que o país e o Conselho estão orgulhados. E, por isso, não vão ver, no futuro, algar desconhecer a situação financeira da autarquia, nem usar a falta de dinheiro para justificar a ausência de ideias. Porque sabemos que é possível gerir novamente o município, com determinação, com a missão, com criatividade e com o ímpeto reformista, sem desculpas nem desalentos. Este não é o tempo das grandes obras, nem a altura das promessas grandes. Mas há compromissos que têm de ser assumidos. A falta de dinheiro não é desculpa para tudo. Não é acadêmica. Muito pode ser feito e depende da liderança e da conjugação de esforços. Tem havido falta de liderança na filha. Quem vai ao leme, como nos diz a nossa marcha de vapor, quem vai ao leme tem que dar o exemplo. Quem vai ao leme tem que ter a voz da esperança, a voz da convicção, a voz da criatividade, a voz do incentivo, a voz que sabe dizer basta quando nos ouvem, não nos ouvem. Quem vai ao leme tem de saber ler o lugar. É verdade, Marcelo. Mas quem vai ao leme tem de saber dar um murro na mesa quando está em caos aos interesses da Figueira. E por isso, iremos promover o desenvolvimento industrial, designadamente com a construção da zona industrial do Picho, famigerada zona industrial do Picho, onde existirão fortes apoios aos jovens empreendedores, com a preferência sobre 15% dos lotes do parque, e facilidade de instalação que passam por indexar o espalhamento aos resultados da sua empresa, facilitando assim o arranque da atividade que, por vezes, é tão crítico. Promoveremos a atração de investimento, através de uma política de proximidade com as agências de investimento. O Presidente da Câmara tem que viver dentro do EICEMP. O Presidente da Câmara não pode permitir que nenhum investimento se realize neste país sem que ele tenha a oportunidade e a possibilidade de dizer que quer mostrar a esses investidores o nosso conselho e as suas potencialidades. Temos que ir atrás dos investimentos e não podemos ficar à espera sentados na medida de saber que o trabalho que alguém nos venha bater à porta. O Presidente da Câmara tem que passar a ser o Diretor Comercial do Conselho. Tem que ajudar... Tem que ajudar na divulgação dos nossos produtos e apoiar as nossas empresas na conquista de novos mercados. A diplomacia económica começa aqui, na sede da produção. E tem de ser mais do que uma proclamação. Temos de ter orgulho nas nossas empresas, a querenhá-las e correr atrás do investimento. O tempo agora é de busca de um tempo novo. O tempo agora é de esperança. O tempo agora é de nos afirmarmos na região e no país. E para isso é preciso novos rostos e uma nova estratégia. O tempo agora é de todos nós. Porque todos nós somos Figueira. Conto com todos, porque, como tenho dito, a minha equipa são todos os figueirenses. Viva Figueira, Viva Figueira, Viva Figueira.